Olá pessoal, tá tudo bem com vocês? Para quem está procurando um microfone de mais qualidade, principalmente um microfone que tenha o estilo gamer Esse modelo da HyperX é simplesmente assim magnífico Além de muito bonito, de ter uma construção muito boa Você tem essa parte que acende em vermelho, que deixa ele com uma coloração ainda muito especial Ele também tem as cordinhas de contrabalanço para o microfone não ficar tendo impactos Enquanto você está ali falando E cara, é um modelo de microfone super show de bola e tem um preço também muito legal pela categoria dele Inclusive eu fiz uma pesquisa de preço para tentar encontrar o preço mais baratinho Estou deixando um link de referência aqui na descrição Para quem quiser é só dar uma acessada no primeiro link Lá vocês vão poder ver todas as informações, todos os detalhes Vão poder conferir a ficha técnica Aproveita para dar essa conferida Porque é realmente um modelo de fone muito legal E assim com uma qualidade super, super elevada Ele tem uma base anti-vibração, como eu comentei com vocês Também possui o sensor Tap to Mute Que se você em cima você toca E aí você consegue deixar ele mudo Caso você queira que ninguém possa te escutar Com apenas um toque você consegue fazer isso de uma maneira rápida, tranquila E muito ágil também Esse é um ponto muito especial caso você tenha essa necessidade Durante uma live ou durante uma gravação Então é um ponto super bacana Você tem também o pop filter interno Esse pop filter é para evitar que tenha respingos de saliva Enquanto você está falando Esse é um ponto muito bom E dar essa filtrada no som realmente Para você ter uma qualidade muito melhor do seu áudio Quem conhece de fone sabe o quanto importante esses fatores são E galera, tem compatibilidade com vários dispositivos Programas de chat É um tipo de fone muito utilizado pelo público gamer Com certeza vocês devem ter visto esse fone da HyperXA sendo utilizado Você consegue ter o som 360 caso você queira Gente, é muito legal mesmo É um fone super bacana Por isso que eu quis trazer aqui mais informações Para vocês poderem conferir um pouquinho mais Beleza? Aproveita para deixar o seu like aqui nesse vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais Manda para um amigo Manda para uma amiga Compartilha aí no grupo do WhatsApp Da galera, dos amigos Da família Vai que de repente você compartilhando Alguém que gosta muito aí de você Acaba te dando um de presente Já pensou? Também sempre que você compartilha Você ajuda o canal a crescer Esse é um modelo de fone muito especial Super bacana Nível de qualidade de construção E de áudio extremamente nítido É por isso que eu quis trazer essa dica Porque eu achei muito bacana E queria estar compartilhando com vocês Muito obrigado Até o próximo vídeo aqui do canal Tchau, tchau 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 Tchau